Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional. E o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às empresas que apoiam o nosso programa. A Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região. Francisco Freitas Group, Sociobusiness International Corporation, há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais. Viver e Empreender TV, o canal de quem faz a diferença. Estilos, cabeleireiros, sua vida com muito mais estilo. E, revista atenção, uma das mais completas e influentes mídias do interior de São Paulo. Bom pessoal, como já é de costume em nosso programa, sempre trazemos aqui empresários de grande notoriedade. E hoje não poderia ser diferente. Esse é o nosso viés. Empresários que têm poeira de chão, que conhecem na prática o que é empreender e hoje passam a ser uma referência no mercado em que ele atua. E hoje, então, eu tenho aqui a honra, a satisfação de receber ele, que é o empresário e proprietário da empresa Deliciare Massas Artesanais, aqui na cidade de Bauru. Seja muito bem-vindo, Robson César Padilha da Silva, conhecido como Robson Padilha. Obrigado pelo convite. Estamos aqui, bateu um papo. Nós agradecemos, Robson. Realmente, uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. Você que é uma grande referência nesse segmento de massas artesanais. Robson, e para começarmos, então, aqui o nosso bate-papo, eu sei que você tem aí uma trajetória de superação. Então, as coisas não foram nada fáceis, totalmente, quer dizer, aquilo que a internet vende hoje, né, de soluções fáceis, né, de tudo é fácil a implementação. E eu sei que a sua empresa Deliciare Massas Artesanais já está há 23 anos no mercado, correto, Robson? Correto. Então, eu gostaria que você comentasse para a nossa audiência, até aproveito para agradecer a sua presença e participação. Muito obrigado pela sua audiência. Robson, comente a respeito da sua trajetória profissional. Eu sei que realmente ela foi árdua. Então, eu gostaria que você comentasse como tudo começou. Bom, vamos lá. Nós começamos, Francisco, em 2001. Eu estava na faculdade, né, e já vinha do comércio, vamos falar assim, do braço direito food e o esquerdo varejo. Então, já podemos falar dessa maneira, assim, já vem no sangue, né. E estudando, a gente começando na faculdade, no segundo ano de faculdade, você começa a querer entender gestão, financeiro e tudo mais. E a gente, eu era funcionário, né, e eu estava cansado, literalmente, daquilo ali. E com uma conversa, com um bate-papo, muito amigável com o professor, cheguei nele e falei, olha, professor, será que teria alguma coisa no mercado que a gente podia buscar, né. Não tem muito dinheiro, né. Na época tinha um carro, era quitado, na faixa de uns 20 mil reais. E falei, olha, tem um carro, e dá para empreender, fazer alguma coisa, será que daria certo? E ele falou, não, dá sim, se Deus quiser, dá certo e tal. E eu, no meu pensamento, falei, ah, esse professor não vai nadar em bola para mim, né. Não está nem aí comigo. E pensei, virei as costas e fui embora. E fui embora, cara. E depois, um certo tempo, uns três meses, ele me ligou, uma surpresa. Ô, ô, Robson, eu quero te apresentar um projeto, lembro que você comentou comigo e tudo mais, de um projeto que você gostaria de conhecer. Falei, lógico. E fui conhecê-lo. Fui conhecê-lo, um projeto, um empreendedor, junto com o sócio dele, queriam transformar uma loja em franquia e nisso eles iam fabricar, passar a fabricar. E eu fui e me interessei. Me interessei, a gente fechou o número. Era exatamente o valor que eu tinha do carro, entendeu? Não só tinha aquilo. E ele atou, na época, já vendemos esse carro para o estacionamento e deu dinheiro para ele e fiquei a pé. Ou seja, Robson, desculpa só interromper você, mas para darmos esse gancho. Ou seja, até que eu estou entendendo, você começou, então, você deu de entrada um carro. Um carro, exatamente. É o que eu tinha na mão, não tinha mais nada. Você tinha, era o carro. É o que eu tinha. Aí, eu já namorava hoje a minha esposa, né? E ela tinha o carro que o pai dela deixava usar. Ela tinha o dela e o pai dela dele. E eu falei, olha, é o que eu tenho, você vai ter que me emprestar o seu carro para a gente fazer alguma coisa. Eu fui lá, cheguei no sogro e falei... Hoje eu considero como um pai, eu vou falar assim, né? Então, ele foi lá e falou, não, entendeu, eu expliquei o projeto para ele e tudo mais. E eu fui lá e peguei esse carro. E era um carro popular, né? Na época, lógico. E eu precisava de um utilitário, né? Eu precisava de um utilitário. Eu falei, não, esse carro não serve, eu vou ter que vender ele para comprar um utilitário. Na verdade, quando eu peguei ele custava um X, eu comprei o carro pela metade do preço depois, né? Que vendi o dele, comprei o metade do preço. Por quê? Precisava sobrar um pouquinho de dinheiro também, porque não tinha nada. Não tinha capital de giro para começar. Ou seja, Robson, é aquilo que normalmente as pessoas nos questionam a respeito, que empreender é algo para todas as pessoas. Não, não é. Não, não é. Não é. Porque, por exemplo, a sua história. Você tinha um carro, um carro popular. Um carro popular. Aí você tomou a decisão, ou seja, é um risco. Um risco. Você bancou esse risco, quer dizer, você assumiu esse risco, né? Ou seja, nem todas as pessoas estão dispostas a isso. Não. Não é? É tudo que eu tinha. É tudo que você tinha, quer dizer. Eu cheque mate. É como se eu estivesse numa mesa de jogo, o que você tinha ali. Ou seja, não podia dar errado. Porque se algo ali der errado, acontecesse, quer dizer... Exatamente, exatamente. Então, empreender, você tem que ter estômago, você tem que ter coragem. É isso que eu falo sempre para a nossa audiência. É verdade. Hoje, por exemplo, eu entrevisto aqui em inúmeros empresários. E todos eles têm história de superação. É. E teve um momento na sua caminhada que ele teve que... Ah, bastante. Não é? Bastante. Aquela coragem... Aquela coragem... Nem todos têm. Ah, não. Foi complicado. Bastante desafios. Teve muita coisa. Dá para fazer um livro. Se a gente começar a contar aqui, a gente fica a noite toda. Mas os pontos principais foi... E marcou muito logo o início foi justamente esse detalhe do carro. Eu fui lá e comprei na época. O carro não era nem apropriado na época. Era um assaveiro. Entendeu? Era um assaveiro. E comprei essa assaveiro e comecei. Né? É entregar. E não tem aqueles amigos que falam... Não, Robson. Não faça isso não. Né? Pensa melhor. Você está louco em fazer isso. Não é? O único bem que você tem é o seu carro. Você... Não é? Não tem aqueles... Né? Ali ao seu redor que muitas vezes acabam também não lhe motivando e colocando ainda mais medo. Isso também não ocorre? Isso muito, cara. Demais, demais. É incrível, incrível. Até hoje. Até hoje. Até hoje eu escuto muita coisa. Eu sempre escuto. Sempre ouvir funcionários, amigos. Sempre. Sempre. Qualquer palavra é muito bem-vinda. Aí você senta com você e Deus e literalmente vamos lá. Vamos tentar o que seria o certo. Ter a gente dessa maneira. E aí você então tomou essa decisão. Claro, também teve o apoio ali, né? Pessoas também que enviaram, tiveram incentivo. E aí você então passou o carro, vamos dizer assim, e começou. É. Aí foi tudo fácil. A pessoa, vou falar assim, o ponto principal foi eu. Hoje, conforme eu te falei, minha esposa. Nós dois ali, praticamente um se uniu ao outro. A gente não era nem casado ainda, né? A gente não era nem casado. E um se uniu ao outro. A gente se conheceu na época da faculdade, né? Nós dois juntos. E ela entendeu o projeto, né? Ela entendeu muito bem. Vamos lá junto. Você vê, ela estava estudando totalmente para a área que não tem nada a ver com alimento. Ela estava estudando para... Ela sempre gostou de medicina. Aí minha esposa fez farmácia bioquímica, né? Ela fez farmácia bioquímica. Mais uma vez, nada a ver com alimento. Na época, né? Então, mas você vê, mas no futuro, diz que Deus preparou. Porque hoje, inclusive, ela usa alguma coisa na empresa. Sempre está usando. Apesar que ela faz o financeiro, né? Então, vamos lá. Voltando lá atrás, nós dois começamos juntos. Lá nessa loja, que era um projeto de uma franquia. E começamos a vender no balcão. Vender no balcão e tudo mais. E vamos lá e trabalhar o varejo. E a gente começou a perceber que precisava de um pouco mais de faturamento, né? A gente pegava essa mercadoria e começamos a oferecer ela para os restaurantes, né? Precisamos oferecer para os restaurantes. Só que a gente não tinha muito preço. Porque eu pegava para revender. O restaurante já comprava muita coisa. O restaurante eu comprei direto da fábrica, né? Então, não tinha preço para poder vender. Então, e assim foi. Mas foi devagarzinho. Beleza. E a gente começou a vender, vender e tudo mais. Aí teve uma época que esse empresário que montou esse projeto, ele começou a tentar várias coisas, sabe? Mas, sei, não fez um planejamento correto, né? Porque tinha muito cheque. Começou a trocar alguns cheques, entendeu? Ele, o sócio. E não deu certo. O planejamento deles não deu certo. Muito juros de cheque e tudo mais, entendeu? E começaram a se desentender ali, familiar e tudo mais. E fechou a fábrica. Do nada. Aí eu tinha um projeto na mão, né? E eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer? Mas eu olhei um para o outro e falei, vamos se virar. Vamos começar a produzir. Nós mesmos. E não tinha experiência. E o que a gente fez? Pegamos alguns funcionários que, na época, que trabalhavam na própria fábrica. Falei, olha, quem quiser trabalhar com nós, vamos começar. A gente explicou. Quem entendeu veio com nós. Para você ter ideia, até um caso, na época, como ele tinha literalmente fechado a empresa, quebrado a empresa, não pagou um monte de obra do pessoal e tal. Inclusive, dois, três funcionários na época, foi e levou nós na justiça, achando que nós eram sócios, sabe, na época. E nós pegamos alguns funcionários e apresentamos. Falei, olha, vamos começar a fazer um projeto novo, né? E chamamos esses funcionários para trabalhar com nós. Alguns entenderam e, graças a Deus, vieram trabalhar com nós. E, como eles já tinham experiência, nos ajudaram muito, na época, esses funcionários. E nós começamos a procurar um prédio. A gente, na época, a gente começou lá na Rua Floresta, na quadra 12, 1270. Ficamos oito anos lá. Naquela... A gente, um casal de senhores, nos ajudou muito. Tenho muito a agradecer a eles. Eles eram fabricantes de doces caseiros, na época. E tinham acabado de fechar a fábrica. Então, o prédio praticamente estava pronto. Você vê como que aí vai desenhando a vida da gente, né? Você vê. A gente precisava de um prédio, né? A gente precisava de um prédio. Procuramos, procuramos, procuramos. E a gente foi justamente... Chegou lá, você pegar aquele prédio, praticamente, sim, era uma mini fábrica. E aquilo que você precisava. Entendeu? Então, isso nos ajudou demais, isso, né? É mais o que eu sempre comento, Robson. As coisas acontecem quando nós estamos em movimento. É. Não é? Ou seja, você estava em um movimento e as coisas vão acontecendo. Sim. E eu me lembro muito bem disso, os desafios, desafios, desafios. Nós chegamos, apresentamos esse casal de senhores. Eles falaram, ó, a gente não tem condição de ter nenhuma balista e tudo mais, né? Se você puder nos ajudar, o projeto é esse e tal. A gente vai montar uma fábrica de massas. Pode ficar tranquilo. A gente vai trabalhar, você vai percebendo que a gente somos honestos. E graças a Deus, cara, eles entenderam. Entenderam e nos deixou nós trabalhar ali. E começamos. Era uma faixa de, o que, uns 90 metros quadrados. Muito pequeno. E nessa timeline, nessa linha do tempo, desde o seu início, até você começar a perceber, você falou assim, as coisas estão dando certo. Certo. Aqueles clientes, aí faz o time de comércio. Justamente aqueles clientes que a gente não tinha condições de vender, porque não tinha preço, esses foram os primeiros a ser atendidos, né? Com certeza. Falou, ó, a partir de agora nós fabricamos, fabricação própria nossa. Então, o produto nosso está aqui, tá? Com a marca deliciária, marca nova. Nós, eu e minha esposa, nós dois decidimos ter esse nome, né? Então, chegamos com um produto totalmente novo, né? E essa produção. E com isso, a gente foi crescendo, crescendo devagarzinho e tudo, e fazendo uma quantidade bacana. E a gente procurou um pouco mais, dar um passo à frente. É outro ponto que nos marcou demais. Um certo dia, eu pedi para um certo representante, ó, me apresenta na região que você faz ali, Botucatu, e tudo mais. Leva eu junto. Não, pode deixar que vamos sim, vamos para lá. Vamos para lá que eu te levo. E ele levou, começou a apresentar alguns clientes para mim. Fazendo, a gente chama de rota, né? A gente fazendo essa rota. E eu comecei, beleza. E ele ia até o certo Botucatu, então eu percebi que eu precisava um pouco mais. E um certo dia, eu montei no carro e fui até a Castelo Branco, ali no Rodosserve. Isso, até uns tempos atrás, eu contei para o comprador, que até hoje está lá, o Marcos, uma pessoa gentíssima. E naquele dia, eu cheguei lá, com um produto na mão, uma sacolinha, uma bolsinha térmica. Um outro casal de amigos nossos nos emprestou uma balança e uma bolsa térmica. A gente não tinha balança, né? Ele emprestou para a gente. Era esse casal. E eu fui com essa bolsinha lá. Cheguei lá, abri a bolsinha e tal. E coloquei na mesa meus produtos. Falei, olha, tem a massa para lasanha, tem o nhoque, tem o ondelle e tudo mais. E o Marcos ali escrevendo na correria do dia a dia. Estava assim, anotando no papel e tal. E beleza. E aí ele, de repente, olha para mim e fala assim, entrega esse pedido para mim até a sexta-feira. Isso era, tipo, segunda-feira. Cara, era uma terça, quarta-feira. Foi entregado aqui três dias. Exatamente isso. Aí eu congelei, cara. Falei, não, Marcos, tranquilo. Isso aqui para nós é tranquilo. Tranquilo nada. Aquilo ali para nós era a quantidade do mês. Era a quantidade do mês. Não lembro? Em torno de 100 quilos, 150 quilos. Você vê isso? Para nós hoje a gente faz em minutos. Como foi essa viagem até a sua base? Cara, eu só sei que eu saí dali. Como estava sua cabeça, Marcos? Começou, eu saí da sala, cara. Eu peguei o telefone na hora, liguei para a minha esposa e falei, olha, prepara que essa noite a gente vai virar a noite, né? A gente vai virar a noite e vai comprar matéria-prima, porque a gente tem que produzir que sexta-feira está aqui. E foi o que aconteceu. Aquilo eu vim na nuvem, né? Vim na nuvem. O primeiro pedido meu grande, enorme, ali. E começamos, cara. Esse foi, vamos dizer assim, um maior desafio. Porque, pelo que eu estou entendendo, isso também foi uma virada de chave, né? Vamos dizer. Foi, foi. Então, era assim. Ou você, era um desafio enorme, né? Que fez com que você pudesse ir para um próximo nível, vamos dizer assim. Ah, sim. Então, isso foi um maior desafio que você enfrentou? Foi que marcou. Que marcou, né? Marcou porque, assim, poxa vida, você é literalmente uma pessoa que começou ali e uma empresa enorme te dá a oportunidade de abrir a porta, entendeu? Eu falo isso porque hoje todo mundo que vai me visitar, não importa. Eu tento atender o máximo possível. O máximo. Não importa se é vendedor de uma paçoquinha. Eu acho que é importante esse atendimento com a pessoa. Que, às vezes, a pessoa, sabe, está na rua, se ela está na rua, ele está querendo, né? Buscando alguma coisa. Mas é que você conhece a base, né, Robson? Então, isso marcou demais. Esse detalhe. Você conhece a base. Então, isso aí, Francisco, marcou demais a questão desse momento, sabe? Ele ali anotar, me dar aquele gesto. Ele falou, ó, me entrega até sexta-feira esse pedido. Então, pra nós, aquilo, eu saía pra vender na próxima semana e falava, ó, eu atendo esse cliente aqui. Isso te deu aquele... Me deu aquele... Te impulsionou. Sabe, aquela vontade de querer mais, trabalhar, trabalhar, cada vez mais. E foi abrindo as portas devagarzinho, tá? Dali não foi assim, nossa, não. Foi devagarzinho. Então, sempre o orgulho que você tem do seu produto na mão. Eu acho que você tendo um produto na mão, você tem que ter orgulho. O primeiro sentimento é esse. Eu faço, nós fazemos isso aqui com coração, certo? O produto tem que ter coração, alma, né? É isso, na verdade. Então, você chegando pra um cliente, mostrando esse produto, que ele tem o coração, você tem a sua alma ali, é isso que é importante. E foi o que aconteceu. Foi tão natural, foi tão natural que você chegava e apresentava o seu produto e cada vez tentando melhorar cada dia, cada dia, cada dia. Muitos erros, muitos erros teve. É, eu tive a oportunidade, né? De estar na sua... Na sua indústria, né? Conhecendo todo ali o chão de fábrica. Também conhecendo a sua loja e realmente, você percebe ali que tem realmente o, vamos dizer, a presença do dono, né? Isso é verdade. E realmente tudo muito bem organizado, layout, enfim, todos os processos, limpeza, né? Enfim, isso fez com que você até viesse ao nosso programa. Porque quando lá estive, realmente eu fiquei encantado com a sua empresa. Obrigado, obrigado. E também como consumidor das suas massas, que são de altíssima qualidade, é uma delícia, até recomendo. Obrigado. Não estou aqui fazendo propaganda. Eu sempre falo isso, viu, Robson? O programa nosso não tem intuito de propaganda, mas tudo que é bom, nós apresentamos aqui para a nossa audiência. Aliás, até aproveito a oportunidade, pessoal, eu gostaria de convidá-los para que vocês se inscrevam no canal do YouTube, aqui na TV FIB. São diversos programas com conteúdos de altíssima qualidade. E entrevistas como esta aqui com o empresário Robson, é um jovem empresário, hoje uma grande referência nessa área de indústria, né? De produção de massas artesanais, já há 23 anos, que começou com o carro, era a única coisa que ele tinha, né? Ele deu de entrada, arriscou, enfim, depois recebeu um grande pedido, né? Para entregar em três dias, bancou tudo isso, né, Robson? Uma correria, mas deu conta do recado, quer dizer, e hoje está aí. É uma grande referência e é por isso que ele está aqui em nosso programa, ou seja, tem muita experiência prática. E nesse contexto, Robson, bom, Henrique, temos o nosso intervalo? Intervalo? Pessoal, então vamos para um rápido intervalo e na sequência eu retorno, então aqui um bate-papo com o empresário Robson, da Deliciari, massas artesanais aqui no Cidade de Bauru. Pessoal, é muito rápido, até já! Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo, sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo quatro deles nota máxima no MEC. Professores, mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB, vem com tudo. Inscreva-se, fibibauru.br Olá pessoal, programa Momento Empreendedor retornando. Hoje estou aqui batendo um papo com o empresário Robson, da Deliciari Massas Artesanais. Mas antes de retornar então aqui com o Robson, eu gostaria de convidar o nosso colunista, Márcio Miranda. Uma das maiores referências em negociações e vendas, sempre com dicas valiosíssimas para que você possa negociar melhor. Márcio, é com você! O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda Cada dia é mais comum a gente utilizar o e-mail ou o WhatsApp para trocar mensagens e negociar. Tenha muito cuidado com isso, porque o seu oponente pode utilizar esta informação para fazer um leilão de preço com seus concorrentes. E é muito comum, você sabe disso, haver má interpretação em qualquer texto, principalmente quando escrito de forma apressada e meio abreviada. Sempre que possível, evite negociar através de mensagem. Muito obrigado, Márcio Miranda! Sempre com dicas importantíssimas para que você possa negociar com assertividade e, portanto, com lucratividade. Bom, pessoal, então, dando sequência aqui no bate-papo com o empresário Robson. Robson, eu gostaria, então, que agora nós, nessa linha do tempo de 23 anos, eu imagino, né, todos os planos econômicos, né, enfim. Eu também atuo na área de consultoria, então nós sabemos o que é você estar próximo aí há três décadas. Não é fácil, meu amigo, não é fácil. Então, o que que você percebeu, Robson, nesses 23 anos, uma mudança? Porque é inevitável, né, depois da pandemia, houve uma mudança, acelerou todo um processo, sim. E o que que você percebeu, realmente, uma grande mudança no comportamento do consumidor, nesse segmento, para os dias atuais? Vamos lá. A época que nós começamos, na linha de food, vamos falar assim, casamentos, principalmente. Casamentos. Casamentos, formaturas, era um volume muito grande. Nós chegamos a atender aí, num final de semana, juntando todas as festas, em torno de seis mil pessoas. Seis mil pessoas? Seis mil pessoas, num final de semana. Num final de semana? Sexta a domingo. Isso com massas, né, nossa parte era as massas, lógico. E aí, a gente, isso para nós se tornou uma rotina durante vários anos, vários anos. Isso, uma turma, mil e poucas pessoas, era tranquilo, né. Casamento para 500 pessoas, 600 pessoas, isso era muito natural para a gente. Natural demais. Você pegava um contato do buffet, ah, esse final de semana agora tem uma festa, sexta-feira, de 500. No sábado tem de 400 e no domingo tem uma de 300. Né, era tranquilo, 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 isso era normal. Hoje em dia, você não vê mais falar isso, jamais. É muito raro, né. Acontece, mas é raro. Hoje, isso mudou muito, o conceito, né. E isso fez também com que você, como empresário, tivesse ali atento a essas mudanças. Sim, sim, sim. Buscando os outros canais. Sim. Eu sei também, se você quiser comentar o nome, se fica à vontade, ou se você não quiser citar o nome, mas eu sei que o seu produto, ele está em uma grande rede. Sim, sim. Não sei se você pode comentar o nome ou não, mas eu sei que ele está em uma grande rede. Sim, não, questão de contrato. Eu estou perguntando, porque eu não sei o contrato que você tem lá, por isso que eu estou dizendo, deixando você à vontade, entendeu? Não vou te forçar você, mas eu sei que o seu produto está em uma grande rede. Sim, graças a Deus, estamos em todo o Brasil, praticamente. Todo o Brasil. É em marca própria, né, nós fizemos. Questão de contrato, infelizmente, não posso falar, mas estamos em bastantes redes aí, que, graças a Deus, foi um trabalho de dois anos aí, árduo, mas deu muito certo. Quer dizer, pelo que nós conversamos com bastidores, levou-se praticamente quase três anos para certificar a sua empresa. Quer dizer, foi um trabalho de certificação muito árduo, muito, mas vale a pena o resultado. Bem desafiador, mas muito bacana. É, mas três anos de uma certificação, eu imagino. Não é fato. Ah, nada por acaso. E hoje, é ter realmente esse diferencial. Exato. Você se diferenciar no mercado. Exato. Aí, voltando, nós percebemos essa mudança, né? Hoje, a gente se fala muito de jantar em casa com os amigos, casais, tomar um vinho. Um vinho, um vinho, chamar, ah, três, quatro casais, vamos fazer um jantar. Então, a gente percebeu essa linha do food mudando, migrando para isso, né? Casamentos, mais família, né? Não tanto, assim, foi bastante gente, vamos falar assim. Então, essas mudanças que foi nos atentando. Em porções de molhos, combinações de molhos. A gente faz uma variação muito grande de molhos. Então, o cliente pode levar um certo recheio e combinar com vários tipos de molhos. Para agradar todo mundo, entendeu? Então, isso é bacana. Você tem que ter essa percepção de mercado, essa mudança. Para onde o mercado vai direcionando, né? Buscando umas coisas fora, né? Até fora do Brasil, não chegamos a fazer. Eu e minha esposa, um curso na Itália. Chegamos a fazer para trazer algumas novidades. Uma imersão, fora para poder trazer. Eu sei que você viajou muito também, né? Graças a Deus, viajamos em vários países para conhecer bastante coisa nova, né? Sempre é bom você ver a cultura lá fora, o que está acontecendo. Isso é muito importante, porque, quem não quer o Brasil é muito bom, mas a gente vê muita coisa à frente, lá fora. Até equipamento, né? Muita coisa lá fora, você vai vendo. Então, isso a gente vai viajando e vai trazendo essa bagagem para cá. Agora, Robson, estão aqui me perguntando. Francisco, pergunta para o Robson, né? Quais são, então, as linhas que você comercializa, os seus produtos? Vamos lá. Para que a audiência possa conhecer um pouco mais, né? Hoje nós temos uma linha seca, né? Vamos falar assim, linha seca de talharim, parpadele. Temos uma linha de linha, dessa linha, uma linha muito bacana, até linha sépia, né? Uma de tinta de lula, negra. Temos uma linha de feito com beterraba. E tem um lançamento agora, em primeira mão. Nós estamos desenvolvendo um macarrão feito com vinho. Ah, então é a primeira mão, nós fomos. Muito obrigado, Robson, pela novidade aqui em nosso programa. É, nós estamos... Macarrão com? Com vinho. Com vinho. Vinho e ovo. Vinho e ovo. Vinho e ovo. Literalmente, a mistura da massa aí, feito com o vinho e ovo. Foi muitos testes, muitos testes, você achar o vinho certo, para dar a combinação perfeita. Então, a gente faz um tempinho já, uns seis meses, a gente está desafiando aí nós mesmos. E já tem, por exemplo, um lançamento, algo em breve? Em breve, em breve. Está faltando muito pouco. São muitos testes, né? A gente não pode, literalmente, soltar um produto sem fazer teste. Já deixa o convite aqui, quando você for lançar. Com certeza. Você vai retornar aqui no nosso programa. É uma coisa que já existe no mercado, né? Mas a gente percebeu que muitos mercados, assim, existem corantes. E nós não, não queria partir para esse lado. A gente quer uma coisa bem artesanal mesmo, sabe? Isso é importante, né? Porque de repente você fala vinho, o pessoal pode associar, quer dizer, não tem nada de corante. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Você achar o vinho certo, o desafio foi achar o vinho certo. Foi muito desafiador você achar o vinho certo, a quantidade de ovo, a quantidade de farinha, a combinação de farinha. Você degustava todos os vinhos? A maioria. A maioria, a maioria, né? Você tem que degustar todos os vinhos. Eu gosto muito de vinho. Você sabe que eu não bebo, eu não fumo, mas vinho é a bebida, assim, que eu gosto também, aprecio. Vamos dizer assim, a única bebida que eu... Ah, eu adoro o vinho. E com uma boa massa ainda... Nossa, nem me falam. Então não foi muito problema esses testes. Aí você foi degustando e experimentou. Com certeza. Então, aí a gente tem essa linha de seca e depois vem para as linhas recheadas, né? Temos Tortellone, temos Javioli, temos Sofiatelli, Canelloni, Rondelli e uma variedade de recheios enormes. Então, Robson, vamos aproveitar esse gancho, se dirije aqui para a nossa audiência, convide a nossa audiência para conhecer a sua fábrica, a sua loja, faça o endereço, telefone, site, Instagram. Fica à vontade. Obrigado. Nós temos duas unidades, né? Uma na Nações Unidas Norte, na quadra 2, e temos outra unidade na Machado de Assis com a Rio Branco. Tá? E tá feito o convite, realmente, quem quiser conhecer nós, só fazer um agendamento aí. Tá? O maior prazer de estar recebendo vocês lá, tá? Conhecendo nossos produtos. Nós trabalhamos de segunda a sexta até às 19h, do sábado até às 17h e domingo das 9h às 13h. As duas lojas estão sempre à disposição de vocês lá para recebê-los. E o site? Deliciarimassas.com.br, o Instagram Deliciarismassas. É, se pronuncia Deliciari, mas escreve... Deliciari com Z. Escreve com Z, né? Exatamente, exatamente. Italiano mesmo. É, Deliciari. Deliciari. Deliciarimassas... Artesanais. Delici... Então, pessoal, anotem. Deliciarimassas.com.br. E o Instagram, Deliciarimassas. Deliciarimassas. Isso. Muito bem. Henrique, conseguiu? Ok. Henrique, pessoal, é que fica atrás das câmeras. Responsável pela gravação e edição do nosso programa. Até aproveito para mandar um abraço. Obrigado, Henrique, por estar conosco. Profissional de altíssimo nível. Agora, Robson, você já comentou, então, a respeito dos projetos futuros, né? Você falou dessa massa com o vinho. Tem mais alguma... Algo futuro que você está imaginando, que você gostaria de comentar? Ah, sempre tem, né? Sempre. Está bem pensando no mercado internacional? Um pouquinho, sim. Através de uns amigos, sempre batendo papo, né? Isso é sempre bem-vindo. Desafiador demais. A gente sempre procura algumas novidades. Não podemos ficar parado e sempre tem alguma coisinha que a gente busca. Esse desafio é bacana. Agora, Robson, como seria uma orientação? Porque o nosso público, né? Ele é composto por empresários, empreendedores. E aquilo que eu sempre comento, né? Eu sempre falo isso em nosso programa, que hoje, com as redes sociais, vende-se o falso, né? Vende-se aquilo que é tudo muito fácil. E é isso que eu faço questão, quando eu trago o empresário aqui, para mostrar para a audiência o quanto as coisas, né? Elas têm suor, né? Têm, enfim, muita luta. Então, qual seria a sua orientação com a sua larga experiência? Apesar de você ser um grande empresário, mas é facilmente perceptível esse seu tino comercial. Você tem isso no seu DNA, esse lado comercial, de conversar com você, nós já percebemos. Então, qual a orientação que você daria para esse empreendedor? A comunicação hoje, ela sempre foi algo essencial, mas nos dias atuais ela é ainda muito mais, né? Ah, sim. Então, qual seria a sua dica, vamos dizer assim, aquilo que você aprendeu nesses 23 anos? Que eu aprendi, vamos lá. Eu aprendi você fazer com o coração. Com o coração? Com o coração. Tudo que não faz a boca para fora, fala seu coração falando. Literalmente é isso. O que o seu coração fala, você faz. E isso você passa a credibilidade? Ah, com certeza. Não é você que está falando, é o seu coração que fala. Você está falando de dentro para fora, você está fazendo o seu produto, apresentando o seu produto com o coração. Isso é muito importante. Isso, com certeza, a pessoa vai entender. Não adianta você inventar. Hoje, com a rede social, é muito mais fácil ainda. Então, não adianta você querer maquiar o seu produto. Não adianta você maquiar. Não adianta. Você tem que fazer o verdadeiro. Entender o seu verdadeiro. A verdade é essa. E eu sei também, porque nós conversamos nos bastidores, quando também estive lá na sua fábrica, é importante você também ter a humildade, isso eu sei que você tem, por isso que você também tem esse crescimento exponencial, de ouvir bons profissionais. Com certeza. Com experiência que já percorreram na prática. Ai, muito. Não é, Robson? Porque faz parte da vida do empreendedor, do empresário, acertar, errar. Se está dando certo, acelera. Não está dando tão certo, para, rever, não é? Isso é também importante, não é? Com certeza. Quer dizer, esse pé no chão. Ah, sim. E eu sei que você é muito bem. Você tem ótimos conselheiros, não é? Tenho. Que está ali com você também, te orientando nessa caminhada. Tenho, tenho sim. Graças a Deus, eu tenho as pessoas muito boas em minha volta, sabe? Agradeço a Deus todo dia sobre isso. E escuto demais professores, amigos meus, que levam, inclusive até hoje são padrinhos de casamento meus, tem no coração aí. A gente tem que escutar, tem que escutar, porque a gente sempre está aprendendo. Sempre está aprendendo, cada dia a dia. O varejo é aprendendo a cada momento. Cada momento você está aprendendo um detalhezinho, um contexto, uma forma nova de aplicar. Isso é muito bacana. Então, quando você fala com o coração, então isso passa credibilidade. Sim. E também eu sei que você é muito bem assessorado, por profissionais com larga experiência. Isso faz realmente você se diferenciar no mercado, porque você também tem a humildade, reforçando, né? Você tem a humildade de ouvir. Se está dando certo, então acelera. Sim. Se não está dando tão certo, para, revê. É aquilo, né? Quer dizer, as medalhas do passado não garantem. Jamais. As medalhas do futuro e o pódio no futuro. E você está caminhando já para três décadas. Agora, e nesse contexto todo, então, Robson, caminhando já para o fechamento do nosso programa, já aproveito para deixar aqui o convite para que você retorne. Com certeza. Numa próxima oportunidade. Quais seriam, então, as suas considerações finais para a nossa audiência, para esse jovem empreendedor ou empresário que está aqui nos acompanhando? Tudo que ser nesses quase 25 anos, vamos dizer assim, já caminhando para três décadas. Sim. Eu acho que não deve ter medo de arriscar, não. Jamais. Jamais deve ter medo de arriscar. Eu acho que se você tem, vamos falar assim, um bolo, você arrisca uma fatia desse bolo, metade desse bolo. Eu falo sempre assim, vai te fazer falta? Vai. Vai te quebrar? Não. Então, arrisca. Entendeu? Porque o não você já tem. Você não já tem. Essa frase. Isso é bacana você fazer esse conceito, entendeu? Sempre arriscar um pouco. Sempre arrisca, sabe? E você hoje, agora, com toda a sinceridade, no momento atual, nesse momento, você imaginava realmente chegar a todo esse sucesso, essa grande referência que você se tornou nesse segmento de massas artesanais? Quando você começou lá atrás, você já imaginava? Não é que imaginava. A gente busca o varejo, sempre busca mais, entendeu? Então, como eu vou falar para você, as coisas vão acontecendo tão naturalmente, que você vai fazendo, você vai percebendo. Eu já vejo, assim, o filho de comércio, vamos falar assim. Eu já estou me pensando, para você ter ideia, eu brinco com a minha esposa, eu já estou pensando em nós aposentados. Eu já estou pensando lá na frente. Você está pensando? É, sério. A gente já está pensando no nosso futuro, sabe? Da familiar, vamos pensar assim. Sucessão. É, sucessão e tudo mais, sabe? Eu já estou pensando, literalmente, daqui a 10 anos. Eu falei com a minha esposa que a gente já está em uma regressiva de mais 10 anos, sabe? Para, literalmente, não correr... Outro detalhe que eu falo para muitos amigos meus também, eu falo, não vou ficar correndo atrás de dinheiro a vida toda. Não vou, não vou correr atrás de dinheiro a vida toda. Fazer o dinheiro trabalhar. Ah, não, não adianta, cara. Eu vejo muitos amigos aí, poderia estar parando e falo, ah, vou parar, vou parar. Mas que nada, sempre está correndo atrás assim, sabe? Não é correr atrás de dinheiro, mas você sabe, a preocupação do dia a dia, o estresse a mais, não precisa disso. Eu acho que não precisa correr atrás de dinheiro a vida toda. Eu acho que tem um... Ah, eu não consigo ficar parado? Mas alguma coisa para fazer, uma ocupação, é não tão pesada. Hoje a responsabilidade do empresário, hoje é muito... Sempre foi, não só hoje. Sempre foi muito grande, né? Foi muito grande. A partir do momento que você cria-se um CNPJ, se cria uma família, vamos falar assim, né? Hoje eu crio meus funcionários como família. Eu tenho que entender o que eles estão fazendo ali. Eu falo que eles chegam para dentro da empresa e trabalhar leve, exulto, vamos falar assim. Porque eles têm que sentir como se fosse a casa deles. Poxa, eles passam praticamente o dia todo dentro da empresa. É isso, né? Então, desde um café, de uma bolacha, de um pão, de um alimento ali dentro, tem que ser como fosse para você. Não é isso? Então, isso é muito importante no seu dia a dia. E conforme nós estávamos, assim, conversando também durante aqui o nosso bate-papo, conforme eu relatei, você tem um tino comercial fortíssimo, né? Claro. Ou seja, então o empreendedor, sempre, claro, não existe empresa sem venda. Não. Mas, assim, eu acho que nos dias atuais, hoje, o grande diferencial é você ser um bom vendedor. Ah, sim. Acho que a partir daí, ou seja, a área de vendas numa organização, ela é o coração, vamos dizer. Sim, sim. Todos os demais departamentos trabalham em função desse setor. Sim, sim. Então, eu vejo assim, eu acho que aquele empreendedor, aquele jovem que deseja se tornar aí um... Porque eu vejo assim, qual é a diferença de um empreendedor para um empresário? O empresário é aquele que sabe fazer a gestão do seu negócio. Exato, exato. Não é? Isso. E aí você também, você precisa ser um bom vendedor. Então, se comunicar bem. Isso. Isso faz toda a diferença, ainda mais nos dias atuais, né? Com certeza. E fazer o que você sabe. É. O que você gosta. Se você fazer o que você gosta e o que você sabe, é tranquilo. Eu mesmo, foi o que você falou, sou da comercial. Eu detesto o financeiro. Não, eu... Desde o momento que eu te conheci, mas é notório. Eu detesto. Minha esposa, ela leva, sabe, tranquilamente. Tanto é que no dia que eu fui conhecer a sua fábrica, assim que lá cheguei, eu falei, o Robson está num cliente lá, ele já está vindo para... Já está a caminho. Quer dizer, você estava em campo, na batalha. Isso. Isso mesmo. É porque eu tenho assim... Você não estava na sala com ar-condicionado, você estava lá no campo, lá no cliente. Porque a minha esposa é mais produção, sabe? Produção e financeiro. Quer dizer, então, ela cuida muito bem também da área dela. Não tem nem o que falar. Então, eu fico mais tranquilo. Cada um na sua área. Não é à toa que a gente está junto. Mais de 30 anos junto. Entendeu? Então, cada um cuidando da sua área, não existe esse conflito interno, sabe? Ela cuida totalmente da área dela, eu da minha. Então, a gente consegue levar os dois juntos nesse contexto muito fácil. Muito fácil mesmo. Então, a gente vai trocando essas ideias, conversando, parte financeira e parte comercial ali. Vamos tomando as decisões do dia a dia, a cada momento, vamos falar assim. Os dois o dia inteiro ali, os dois puxando um pouquinho aqui, puxando lá, um orientando o outro. E assim, assim é o nosso dia a dia. Esse é o dia a dia do comercial com o financeiro trabalhando junto, praticamente. Esse dia a dia já há 23 anos de caminhada. 23 anos de muita luta, muita suor, mas muita alegria também. Muita, muita. Realização, né, Robson? Ah, muita. Eu conheci muita coisa boa através da empresa, não tenho nem o que falar, sabe? Meus filhos também vêm gostando muito do que a gente faz, sabe? Fala em deliciário, eles também, sabe? Nossa, o maior fala em trabalhar junto, o menor está mais para a área artística, vamos falar assim. Mas é muito satisfatório, cara. É muito, não sei o que vai acontecer no futuro em questão deles, mas é muito satisfatório esse, sabe? Essa visão do futuro. Foi o que eu falei assim, eu já vejo a deliciária no futuro uma coisa assim montada, sabe? Prosperando devagarzinho, não crescer, pode ser também rápido. Para nós sempre foi degrau, degrau, degrau. É, eu nunca consegui, seguro, cara, nunca consegui assim, sabe? Ah, vamos aumentar nossa produção, ai 100%, não, não. Nós crescemos na média de 20% ao ano. É um número muito bom. Hoje em dia você falar isso no mercado desafiador, eu vou falar assim, na minha opinião é ótimo. Não é, sabe, 20% ao ano aí, crescimento. Nossa, é um número incrível. É incrível. Mas só que você está vendo, tem que ser desafio anual. Você lançando os produtos novos, pesquisando com os clientes, até, que é, eu falei assim, olha só, a gente pensou nesse macarrão que a gente comentou, voltando o macarrão com vinho, foi justamente isso, pensando no jantar familiar, com os amigos, entendeu? Você fazer uma coisa diferencial. Ou seja, o radar está sempre ali, não, é isso, é o tino comercial. É, você tem que entender, exatamente, entender o que está acontecendo. Poxa, vou fazer um jantar no caso, amigo, o que eles estão fazendo, o que eles estão gostando, o que está tomando, entendeu? Você percebe a importação de vinho cresceu muito, né? Sim. Você vê a Argentina mesmo, hoje o Brasil está consumindo um número absurdo de vinho. Então, você percebe esse aumento, né? Eu via muitos amigos que eu não estava vindo, começaram a tomar vinho, não é? Então, isso aí, a gente está percebendo esse detalhe. E aí, acompanhado uma massa da Celiciária e massa de artesanais, aí... É bom, né? Fala a verdade, é bom. Aí está perfeito, hein? Ah, é muito bom, claro. Robson, nós temos um tempo da TV. Não, beleza. Muito, uma enorme satisfação bater esse papo com você, um jovem empresário que superou inúmeras dificuldades e hoje, então, uma grande referência, um sucesso. Obrigado. Robson, então, nós gostaríamos de agradecê-lo imensamente pela sua participação. Já deixamos aqui um convite para que você possa retornar a uma próxima oportunidade. Obrigado. Pessoal, então, mais uma vez, gostaria, então, de convidá-los, né, para que vocês se inscrevam, então, no canal do YouTube aqui da TV FIB, para que vocês possam acompanhar entrevistas de altíssima qualidade como esta, que nós acabamos, né, de entrevistar aqui o empresário Robson, da empresa Deliciária e Massas Artesanais da cidade de Bauru, uma grande referência. E tanto as outras entrevistas com empresários de grande notoriedade nacional e internacional. Então, fica aqui o convite. Vão lá, se inscrevam no canal do YouTube aqui da TV FIB. Pessoal, então, chegamos, né, ao final de mais um programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB. O nosso muito obrigado e até o próximo programa. Empreendedor aqui na TV FIB.